FACÍNIO FACÍNIO Eis atriz de TV Hoje é escriturária do INPS E que dias atrás Venceu lá o concurso de vice-sueta Na noite da vitória emocionada Entre lágrimas, falou Nem sempre minha vida foi tão bela Mas o que passou, passou Dedico esse título à mamãe Que tantos sacrifícios fez Pra que eu chegasse aqui ao apogeu Com o auxílio de vocês Guardarem para sempre Seu retrato de missi, concerto e coroa Com a dedicatória Que ela em letra miúda insistiu em fazer Pra que os olhos relembrem Quando o teu coração e fiel esquecer Um beijo Margot